E olha só, a operação em andamento, o Draco está cumprindo mais uma vez mandados judiciais contra o crime organizado. O Tony Black está ao vivo com informações. Ô Black, você está ao vivo aqui dentro da nossa programação? Estou com você. Quais os detalhes? Mobilização aí na delegacia? Quais as informações? Você está ao vivo? Pode estar chamando, é. Chamei. Olha, entrei-se. Entrei-se o detalhe que é ao vivo é assim. Sim, aqui, a nossa disposição aqui, quatro televisores aqui do tamanho aqui das salas aqui. O delegado Charles Faria estava tomando café, deixou ali o café para vir conversar com a nossa equipe. É um cidadão que tem uma consideração pela nossa equipe. Por você, ele me dizia assim, olha, a consideração que eu tenho pela 3, que eu tenho por você. O Iago já está por aqui também, já deu as informações aqui. E nós vamos conversar com ele a partir de agora com o delegado Charles Pessoa. Charles Pessoa. Quando ele disser Farias, esquece. É Pessoa. É? Tá ligado? Nós tivemos ontem uma prisão de um homem ligado a roubo de bancos. Essa prisão aconteceu ali na zona sul da capital do estado do Piauí. Quem é essa prisão? Quem é este homem? Bom dia, Tony, Tracy e todos os telespectadores. O sistema de segurança pública do estado do Piauí não para, né? Ontem, uma grande operação policial, uma operação integrada. Hoje pela manhã, novamente, outra operação coordenada aqui pelo departamento. E para a gente contextualizar a 3, se informar para a sociedade, ontem nós tivemos essa ação muito importante, uma ação de todo o sistema de segurança pública aqui do nosso estado. Também de forma integrada com as forças de segurança pública do estado do Maranhão. Nós conseguimos identificar um grupo que estava se articulando para cometer assaltos, né? A carro forte aqui no vizinho estado do Maranhão. Dentre eles, tínhamos o Talvique. Esse Talvique é um indivíduo de alta periclosidade, ainda membro do Novo Cangasso, com histórico criminal e prisões no Acre, Maranhão, Pará, Piauí. Só para você ter uma ideia, Tony, ele foi um dos presos que inaugurou o sistema penitenciário federal em 2006, junto com o irmão dele, né, Talvique, e com o Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Biramar, lá na Penitenciária Federal de Catanduvas. Então, ele saiu recentemente do sistema penitenciário. A gente tem esse monitoramento permanente. E já estávamos se articulando para cometer esses crimes aqui no estado do Maranhão. Então, a gente conseguiu se antecipar, foi dado cumprimento a nove mandados de busca e apreensão, tanto aqui em Teresina, como também no estado do Maranhão. Três prisões importantes, duas aqui, duas no estado vizinho, além da apreensão de carro roubado, armamento e materiais que seriam utilizados nessa prática criminosa. E hoje, né, a gente percebe aqui a mesa, mostra a mesa do delegado aí, mostra essa mesa aí, olha, tem droga, tem celular, tem balança de precisão, tem dinheiro trocado. Mostra aí, Francisco de Souza, o veterano, mostrando aí a mesa, mostrando aí como se encontra essa mesa nesse momento. Essa droga, ela foi, ela estava com quem? Ela foi recuperada nas mãos de quem, delegado? E, Tony, hoje a gente está deflagrando outra operação, na verdade. São dez mandados de busca e apreensão. Até então, nós temos, essa operação está em andamento ainda, né? Existe uma expectativa de a gente efetuar pelo menos cinco prisões. Nós já temos algumas pessoas presas aqui no departamento. As equipes estão em campo, né, para dar cumprimento a outras medidas cautelares. E indivíduos envolvidos com facções criminosas. Para você ter uma ideia da importância desse monitoramento permanente desenvolvido aqui pelo Draco, hoje um dos outros alvos também da nossa operação é um indivíduo que saiu recentemente do sistema penitenciário, uma liderança de uma organização criminosa. E ele já vinha desenvolvendo práticas deletivas. Então, a gente já, como a gente desenvolve esse trabalho de monitoramento, a gente já, nós já representamos por uma medida cautelar que fomos dar cumprimento na manhã de hoje. Isso demonstra o quanto as forças de segurança pública do Estado do Piauí estão atentas e atuantes para combater essa criminalidade organizada. Como eu falei, o Draco não para, ontem nessa operação integrada que iniciou de madrugada, chegamos ao encerramento, à conclusão dessa operação já tarde da noite e hoje, novamente nas ruas da capital, fazendo o bem para a sociedade piauiense. Eu sempre tenho dito que quando a gente combate essa criminalidade organizada, essas facções, nós estamos sim proporcionando, fazendo o bem para o cidadão e o cidadã piauiense, que com certeza representam o nosso bem maior aqui para a nossa instituição. Delegado, eu já me perdi no número 1 aqui. Nós estamos em qual número 1? 150 e quanto? 160? Operação Draco 153, deflagrada na manhã de hoje. Está certo, então agora eu quero que você me traga aqui. A Socorro do Promorá pediu... Estou corrigindo aqui, ó. Operação Draco 154, até eu já estou me perdendo. Operação Draco 154, deflagrada na manhã de hoje, na Operação Draco 153, foi ontem, mas uma ação integrada, hoje Draco 154 e a Draco 155 já está pronta para ser deflagrada também no decorrer dos próximos dias. Está certo, eu só quero mostrar aqui porque a Socorro lá do Promorá, Tony Black, tu erras todo dia o nome do delegado. Aí está aqui, ó, no peito do delegado aí, Charles Pessoa, delegado de Polícia Civil. Charles Pessoa, Tony Black. Aliás, o delegado já me corrigiu várias vezes, você também, três, você me chama a atenção aí na hora do café, mas está tudo certo. Ó, o ponto 50 não repassou as informações, mas o Iago passou. Então, já que eu sou amigo dos dois, quando um não passa, o outro passa. Então, hoje foi o Iago, eu vou conversar com o ponto 50. Esta é exclusiva para você e para quem está do outro lado da tela da TV Antena 10. Volto com você, minha preferida, comanda daí que eu fico por aqui. Quero encerrar com as imagens aí para minha preferida comentar. Bote lá, é exclusivo, olha aí. Obrigada, Tony Black e ao delegado Charles Pessoa por tantos detalhes. Realmente, o Draco é incansável quando se trata do combate, quando se trata do combate ao crime organizado. São muitas ações, 154 ações desde o início dessa delegação, dessa corporação, aqui em 13 e em todo o estado do Piauí. Olha a quantidade de listos apreendidos. Ontem tivemos uma operação gigantesca em todo o Piauí unindo forças e hoje mais uma ação justamente contra o crime organizado. É muito importante, isso é transparência, a população precisa dessa sensação de segurança realmente. E eu agradeço a parceria aqui do Draco com a nossa TV Antena 10. Muito obrigada, delegado, e até a próxima. A gente espera que mais uma ação. Tem muitas ações aí, né?